Opa! Me pegaram um flagra, gente. Eu tô agora no intervalo da gravação do Aula Paraná e tava aproveitando pra jogar no computador. Quem, quando tem um espacinho de tempo, pega lá seu computador ou pega no celular e adora brincar com os jogos digitais. Coisa muito interessante. Mas aproveitando a deixa, eu tô aqui pra falar pra vocês a respeito de uma disciplina eletiva que se chama Pro Player e Lógica Matemática. Onde os jogos e games vão ser os elementos centrais da disciplina. Vão desenvolver as aptidões vinculadas à comunicação, argumentação e raciocínio. Serão feitas através de atividades desplugadas. O que é uma atividade desplugada? Uma atividade que não depende de um meio eletrônico, nem do celular, nem do computador. Por exemplo, nós temos o RPG, jogos de cartas e também jogos de tabuleiro. Mas teremos também as atividades plugadas com jogos digitais. Que nós vamos usar computador, vamos usar celular e também vamos usar outros meios eletrônicos que sejam necessários. Se você curtiu essas informações, galera, siga as orientações da sua escola e se inscreva na disciplina eletiva Pro Player e Lógica Matemática.